oi gente tudo bem aqui mais um vídeo do canal da maria cativa designer e hoje vocês dão pra ver o cenário aqui né então a gente vai ver como é que eu sou um pouco na piscina e gente já vai mostrando o botão que eu gostei e já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo também é a gente aqui eu vou tentar mostrar eu tô aprendendo a mergulhar e olha só gente como eu tô nadando eu tô mais ou menos né gente deixa eu botar esse macarrão aqui e oi 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 eu vou continuar tentando fazer aqui é a estrela do céu que você fica com a estrela do mar é quando você mergulha e faz uma estrela só que eu ainda não sei e também com tá com a cabeça agulha tá quase gente tá quase da primeira vez eu consegui ai a gente tá perdendo equilíbrio né gente a gente também vão se inscrevendo no canal da minha amiga que é isso e seus fãs e também já tá chegando um novo canal aí que se chama as primas criativas as primas criativas né e todo mundo quando já lançar esse canal quero ver todo mundo se inscrevendo e deixando o like em todos os vídeos também o nome do canal da minha amiga e se seus fãs e o nome do canal do meu primo é notável henrique luka todo mundo se inscrevendo viu e também deixando deixando todos os vídeos likes e comentando e gente deixa nos comentários se vocês fazem na e até a vida e aí vamos tentar nadar mais uma vez é que eu não sei quero a minha coisa tudo ali ó tá vendo agora eu vou deixar na Ai gente, acho que só são essas coisas mesmo. Então, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo assim sendo tudo. Um beijo.